Treino em foco, análise de exercício, agora com a eletromiografia. Plus, agora vai pegar, vai pegar essa aí. Treino em foco, análise de exercício, agora com a eletromiografia. Agora com a eletromiografia. A galera que não está entendendo, vai olhar as videoaulas anteriores e vai entender. Galera, olha só, a videoaula de hoje, top. Pelo menos nós achamos que é top e a informação entendemos também como muito útil. É extremamente útil. E no final da videoaula, a galera que vem acompanhando a videoaula já sabe que nós fazemos análise eletromiográfica e no final da videoaula, aplicações prescritivas. Raciocínios, possibilidades, janela de interpretações prescritivas, nós passamos no final da videoaula. O que nós vamos fazer hoje, galera? Similarmente, a última videoaula vai ser a remada curvada. Porém, na última videoaula, a remada curvada nós analisamos pegada supinada, estendendo o ombro e a pegada pronada, estendendo o ombro. Hoje vai ser em pegada pronada o tempo todo, porém o Cais vai fazer a pegada pronada estendendo o ombro e depois ele vai fazer a pegada pronada abduzindo transversalmente o ombro. Vai fazer um movimento... Vai manipular a articulação do ombro. Exatamente. Então, nós vamos manipular a articulação do ombro e não a articulação radiunar. E o que nós vamos monitorar? Os mesmos grupos musculares que já monitoramos. Deltóide, feixe, posterior, vira um pouquinho aí. Latíssimo do dorso, porção medial, vira um pouquinho aí, medial inferior. E bíceps braquial, certo? Essa é a ideia do monitoramento que nós vamos fazer e ver qual é o comportamento desses três grupos musculares, tanto no sinal bruto quanto no sinal normalizado pela tua CVM. Depois nós vamos explicar melhor pra galera, a galera vai ter que olhar o último vídeo pra entender a CVM. E aí nós vamos analisar o que que acontece. Qual é o comportamento de bíceps, feixe, posterior deltóide, latíssimo do dorso, ao mudar a pegada pro caius. Obviamente, se for outra pessoa com outro volume muscular, com outro tecido adiposo, com outras alavancas corporais e até a técnica, não sei exatamente a tua, vai mudar um pouco. Mas o comportamento que é esperado não deve mudar radicalmente, deve ser um comportamento similar. Então, nós vamos fazer o experimento com caius. Aqui não precisa de média e desvio padrão porque é um indivíduo só isso. Tipo, estudo e caso contigo. E a ideia é trazer essa informação pro nosso seguidor aí, né? Pessoal que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho. Vamos lá então, vamos fazer? Mas tem que valorizar teu salário, cara. Logo depois da vinheta. Tá, beleza galera. Olha só, quem me acompanha aqui na tela, o caius tá se ajustando ali pra fazer. E aqui na tela, vocês estão vendo que nós já temos a normalização. Isso aqui é CVM do caius pro bíceps braquel esquerdo. Isso aqui é CVM dele. O que é CVM? Contração voluntária máxima. Contração voluntária isométrica máxima. Quem não viu, vai assistir a última videoaula. O Jefferson vai botar o link aqui embaixo na descrição ou num card em algum lugar aqui pra vocês clicarem e assistir a última videoaula. Onde a visita do Treino de Foco Marcelo, que nos acompanha ainda hoje, porque nós estamos gravando o mesmo dia, participou também. Então, vocês estão convidados a virem no set de gravação do Treino de Foco. E olha o nosso set de gravação, hein? Universidade Regional de Blumenau. Em Blumenau, obviamente, obviamente, né? E no Laboratório de Desempenho Humano. Esse aqui é o nosso set de gravação. Que tá uma bagunça, porque nós estamos organizando isso aqui. Falamos organizada. Mas é uma bagunça organizada. E logo, logo vai tá top esse negócio aqui. Material da 7Fit e tal, parceiro também do Treino de Foco. Assim como a FURB, também nossa parceira aqui, né? Cedendo o espaço pra nossa gravação. Beleza? Beleza aí, já fiz o comercial dos patrocinadores todos aqui, né? Do Miotec, eu vou fazer depois. Comercial dos caras. Beleza? Então, tá aqui a capacidade máxima de ativação do bíceps, do deltóide, feixe posterior do latíssimo do dorso, do cais. Fizemos isso na última videoaula. Olha lá, a última videoaula. E agora nós vamos analisar. Tu vai fazer três repetições, vai dar uma pausa aqui em segundinhos e volta a fazer. Então, vai. Isso, uma. Vai lá. Duas. Isso, mantendo a cadência sempre, né? Com validade aí pra fazer. Isso. Beleza. Vai relaxar um pouquinho agora. Vamos dar uns 15 segundinhos aí pra recuperação de fosfocreatina, ele voltar a concentrar agora no movimento diferente, né? Pra dar aquela quebra. E nós vamos voltar a gravar. Beleza, Caís? Pegou lá. Isso. Posicionou. Atenção. Foi. Isso, garoto. Vejam bem que agora a pegada, né? O movimento do ombro é de abdução transversal. Mantenha a cadência. Isso, garoto. Vamos lá. Show de bola. Isso aí. Já temos um sinal na tela aí, Caís. Tá? E vamos fazer aquela análise qualitativa primeiro. Temos aqui o bíceps braquial, né? Temos aqui o teu deltóide posterior. E temos aqui o teu latício no dorso. Vendo o bíceps braquial, tá? Na tua, no teu trabalho sempre pronado, porém aqui em extensão foi menor. No teu trabalho em abdução transversal ativou mais, ativou mais. Claramente ativou mais. Quanto a mais ativou, já já a gente analisa numericamente. Teu deltóide posterior parece ter ativado um pouco mais também na abdução transversal do ombro, que é essa parte aqui. Tem um desenho mais forte aí, né? Tem um desenho mais forte e um pico maior. Então, o deltóide posterior parece ter ativado. Nas duas primeiras aqui até foi baixo, na terceira até que na extensão do ombro já pegou um pouquinho mais. E o latíssimo parece ter sido mais ativado na extensão do que na abdução transversal. Principalmente nas últimas repetições ali, né? Principalmente na segunda e terceira repetição que nós vemos claramente aqui. O pessoal não está conseguindo pegar bem o que é a primeira repetição, o que é a segunda, o que é ponto de descanso, o que é esse checkpoint. Assiste as últimas videoaulas que nós mostramos essa ativação na eletromiografia bem detalhada. As três, quatro últimas videoaulas falam isso na sequência aí, tá? De eletromiografia, porque pode ter entrado aí da BodyMetrics também, que é o nosso parceiro aqui com o ultrassom. Então, a gente não sabe muito bem o que entrou aí no meio, tá? Mas as últimas de eletromiografia. Treino em foco, análise e exercício, agora com eletromiografia. Então, o latíssimo parece ter ativado mais aqui numa análise qualitativa visual. Então, vamos lá. Vamos analisar agora quantitativamente o bíceps brachial. E eu vou marcar o momento em que tu atuaste aqui com o bíceps. Vamos fazer uma análise de sinal bruto, né? De ativação do RAW, aqui sinal bruto. E também do bíceps brachial na abdução transversal do ombro. Nós temos aqui uma ativação de 16,84 microvolts na pegada em extensão do ombro, né? E quando tu fizeste a abdução do ombro, subiu para 43,31. Então, claramente o bíceps brachial foi mais ativado quando tu pegaste na abdução transversal. Teve uma ativação maior dele. Quanto por cento isso representa o teu máximo? Logo, logo nós vamos ver. Mas que aumentou, a ativação aumentou. Talvez tenha aumentado de muito pouco, ficou pouco. Como foi na última videoaula. Vamos ver daqui um pouquinho. Foi na casa de 2%, né? É, foi na casa de 2%, né? Na melhor das hipóteses, lá 4%. Então, tinha pouco, talvez tenha ficado não tão pouco assim. Mas ainda é pouco. Então, vamos ver depois. Mas que aumenta a ativação do bíceps, aumenta. Bom, agora eu tiro aqui e vou fazer a marcação para o deltóide em detalhe. Vamos lá, para o deltóide, 203,57 microvolts contra 255,98. O deltóide realmente, peixe posterior, deu um peguinha maior aqui. Quanto por cento do máximo daqui um pouquinho nós vamos olhar, mas deu uma ativada maior. Se considerar 200 aqui, deu uns 25%, em média, maior pelo sinal bruto. Pelo sinal bruto, deu uma atividade maior. Então, mostra que o bíceps braquial foi mais ativado na abdução transversal, assim como o deltóide posterior. Esse comportamento, né? Seguiu aí, né? Não o mesmo percento, a intensidade, mas a ideia, né? É, exatamente. Agora vamos ver o latíssimo do dorso, como é que ele foi ativado aí. Então, tem o latíssimo, média, né? E aqui um detalhe para explicar para a galera. Nós não estamos pegando só fase concêntrica, ou só fase excêntrica, como a ciência faz, ou só uma série segmentada. Nós pegamos as três séries, considerando os pontos de stick point, maior exigência, e do ponto de descanso ao longo daquele time das três séries. E a média calculada em cima disso, tá? Então, vamos lá. Sinal bruto, 235,57 microvolts, na pegada pronada com extensão do ombro, e na abdução transversal do ombro, 205. Realmente caiu um pouquinho, o que nós tínhamos descrito antes. Foi um pouquinho mais forte no trabalho de extensão do ombro para latíssimo do que na abdução transversal. É a lógica esperada também, né? É a lógica esperada, porque nessa abdução transversal, nós liberamos as tuas escápulas para trabalhar, elas aduziram contra a resistência. Então, trapézio e rhomboides tendem a entrar mais forte do que numa extensão do ombro, porque o trabalho agora está mais acentuado também na adução escapular, do que no trabalho de extensão do ombro na mesma remada. Esses detalhes de execução têm que serem pensados para interpretar os valores. Então, o que nós encontramos aqui está dentro de uma lógica já previamente esperada, né? Para esses dados. Uma lógica cinesiológica. Uma lógica cinesiológica, exatamente. Sendo meio estranho falar isso, mas é uma lógica cinesiológica. Agora vamos ver normalizado pela capacidade máxima do teu músculo em ser ativado, né? Pela CVM, a galera vai olhar, última videoaula que nós mostramos isso. Então, nós vamos normalizar pela CVM e nós já temos o dado da CVM feito aqui. Que são os dados da CVM. Então, a gente vê que o deltoide realmente, olhando pela imagem, o bíceps tem uma ativação muito maior, o deltoide também teve maior e o latíssimo foi maior aqui, vendo a imagem. Mas vamos para os números, Caio. Vamos lá. Vamos para os números. Vamos quantificar. Pegando ao longo das três execuções, a ativação do teu bíceps braquial ficou na ordem de 0,96%. 1% de ativação. Então, é muito pouco, é muito pouco. É a barra, 20 quilos, 24 quilos, não é um valor alto também. E o bíceps braquial não foi muito ativado. Isso no movimento de extensão do ombro. Vamos ver agora no movimento de abdução transversal do ombro. 2,34% de ativação do bíceps. Se aproximou aí de 2,5%, 2,5% de ativação e não chegou a 2,5%. E no outro chegou próximo de 1%. Então, aumentou a ativação de bíceps? Aumentou. Mas aumentou muito pouco. Era pouco, era muito pouco, ficou pouco. Então, não é um exercício para uma ativação significativa de bíceps, como nós já analisamos na videoaula anterior. Fechou com uma videoaula anterior. Fechou com uma videoaula anterior. Claro que se aumentar o peso vai aumentar a atividade, mas também não vai aumentar muito, porque ele é pouco solicitado. É pouco solicitado. Beleza. Agora, galera, vamos analisar deltóide posterior. Fazer a mesma análise, só que agora normalizado o sinal pela CVM. Vamos lá. A média dos três. O deltóide posterior ativou 16,18% na pegada em extensão do ombro e na pegada em abdução transversal, 21%. Foi o que nós tínhamos visto na imagem. Acusou aqui. 5%, verdadeiramente. E, Caio, ficou muito parecido com a última videoaula também de ativação do deltóide em fecho posterior, que nós tínhamos mostrado. Lembra? Estava ali na rota dos 20, numa pegada, e depois na rota dos 16% de ativação. É, ele estava na pegada dos finais 16, quando fez a pegada da pronada 19 dentro. Última videoaula. Dá uma conferida. Continuou mesmo dentro desse padrão e o peso que nós colocamos, a quilagem que nós colocamos, é mais ou menos a que nós gravamos também na última videoaula. Para 24. Não é um peso alto para o Caio. Ele não está com um percentual de um RM elevado. Deve estar em torno de uns 50%. Mas aqui a ideia é comparar a ativação dos músculos no mesmo exercício. Ver de uma execução para outra, o que muda. Essa é a ideia. Bom, vamos fechar aqui agora. E vamos ver o que mudou da ativação do latíssimo do dorso. 24.47 contra 21.56. Diminuiu na abdução transversal. Muito provavelmente, pelo aquele acionamento maior das escápulas em A2I, entrando trapézio e homebodes, não monitoramos. Estamos com três canais, né? Até uma solicitação para o galera da Miotec. Mandar mais uns dois, três canais para nós. Porque aí era legal a gente monitorar aí o teu trapézio, para ver o que aconteceria com o trapézio. Mas aí nós temos três canais. Pode ser uma próxima videoaula. Pode ser uma... É, tendo mais um canal aí para poder usar. Pelo menos mais um já dá para monitorar mais um músculo aí. Então nós vemos que a pegada... A abdução transversal, ela trabalha um pouco menos o latíssimo, mas é um pouco menos. Porque a ativação foi para 21, enquanto que a ativação anterior era de 24%. Então nós vemos claramente aqui que há uma influência sobre o bíceps brachial, mas ativa pouco em relação ao teu máximo. Há uma influência sobre o deltóide, há uma certa ativação em relação ao máximo. Mas o músculo motor primário aqui, um dos, né? É o latíssimo do dorso, que teve as maiores ativações, 24% de média. E aqui 21% ficou próximo aos deltóides posterior, aqui é o fecho posterior do deltóide de ativação. E vejam que a mudança da técnica mudou pouco para o latíssimo, teve uma mudança um pouco mais expressiva para a deltóide e também para o bíceps brachial. Só que o bíceps brachial pega bastante, pega pouco no exercício, né? Eu vou fazer uma aplicação, né, João, se o indivíduo quer trabalhar nessa remada com o cliente um pouco mais forte ou o deltóide, seria interessante fazer a abdução transversal, não com extensão. Vai pegar sempre o deltóide, mas se eu quero dar um upzinho ali, quero aumentar um pouquinho a abdução transversal. Vou perder um pouquinho de ativação do latíssimo? O que está mostrando aqui, vai perder um pouco, mas muito pouco desse presivo. Então, dá para prescrever se o up é esse, né? Se eu fiz um treino de deltóide antes e meu deltóide está arrebentado já, pode prejudicar, então eu vou para uma variação que exija menos do fecho posterior do deltóide, que é a extensão do ombro. Por quê? Porque eu já fiz antes, previamente, um trabalho de deltóide e o cara já está com deltóide com pré-exaustão. Então, eu posso daí focar numa técnica, numa variação técnica que exija menos. Vai exigir, mas exige um pouco menos, fazendo sofrer menos, que já está com fadiga acumulada, que já está previamente desgastado. Aplicações, como nós sempre fazemos. E lembrando para a galera que a Miotec é a nossa parceira, a gente já falou aí, né? E que talvez aí nos mande mais um canal aí para a gente poder fazer o trapézio também. Aí fica legal, porque a gente começa a monitorar mais coisas aí. Mas é muito legal essa parceria com eles, está funcionando e fluindo muito bem, né? Então, obrigado aí à equipe Miotec como um todo. Do Vigar do Sul, Tchê. É, meus conterrâneos aí, né? Toma um chimarrão e tudo. Tu viu na reunião com eles, né? Os caras é gauchesco. O churrasco é na pecuária, espeto, né? Sal grosso, aquele negócio todo. É isso aí. Galera, acho que foi passado. E sempre lembrando, se está curtindo, já falamos, né? Se inscreve no canal. Divulga. Comenta aqui embaixo. Aquela história toda, né? Ideias de novas aulas, né? É, isso aí, isso aí. E eu não sei o que o Marcelo está falando lá, que tem que fazer aqui. Não se fica o sininho. Ah, não se fica o sininho. Filma o Marcelo ali, ó. Visita o Três Focas aí, ó. Pede o Se inscreve e sempre notificou o sininho. É, ó, aí, ó. Lá não foi nós que falamos, foi o nosso seguidor. O lugar chegou chegando, né? É, chegou chegando. Está presencialmente hoje aqui, visitando o Treino em Foco. Vocês também estão convidados a virem visitar o Treino em Foco. Tem nossos braços abertos aqui na FURB, Universidade Regional de Blumenau, Campus 1, Centro de Blumenau, Laboratório de Desempenho Humano, parceria do Treino em Foco, Universidade Regional de Blumenau, nos permitindo fazer as gravações aqui no laboratório. Beleza? É isso aí? Fala, João. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.